E é, o futebol feminino, o grande problema é que ele não tem o ciclo olímpico, né? Ele não tem a Olimpíada, né? Porque a Olimpíada mesmo são os quatro anos, né? É, a preparação. Lá, os jogos são os jogos finais da Olimpíada. Então, não tem a Olimpíada. Eu, por exemplo, fiquei seis meses com as meninas. Só seis meses antes de começar. E é sempre assim que acontece com elas. Ninguém olha para elas, ninguém cuida, é o patinho feio da CBF. A CBF não gosta, não gosta. Na minha época, ficou todo mundo assim, muito espantado, porque eu aceitei dirigir as meninas. O primeiro dia que eu queria usar a sala de musculação, eu recebi a informação do gerente da igreja. Não, a sala de musculação é para a seleção principal. Só ela que usa. Os outros usam aquela aparelhagem que está lá dentro do vestiário. Eu disse, então abre a porta, porque a seleção principal está aqui. Só que essa é a feminina. E ele ficou, eu digo, abre a porta, senão eu a roubo.